Todo dia 6 de janeiro, dia de reis, aqueles que comemoram o Natal se preparam para desfazer a árvore, os presépios e os enfeites natalinos. Mas qual é a origem da data? Epifania ou dia de reis? Como é conhecida a festa comemorada em 6 de janeiro pelos católicos. Lembra quando os três reis magos, guiados pela estrela de Belém, encontraram o menino Jesus. Eles traziam presentes para a criança, incenso, ouro e mirra. A tradição surgiu no século VIII com Melchior, também chamado de Belchior, Gaspar e Baltazar. Ao contrário do que se pensa, os reis magos saíram de seus lugares de origem e não viajaram juntos para o encontro com o menino Jesus. Baltazar saiu de alguma região da África e levou mirra, Uma espécie de arbusto de onde é extraída uma resina para preparo de medicamentos. Gaspar saiu da Índia e levou incenso para Jesus. O objeto é queimado há séculos para aromatizar ambientes, espantar insetos e representa a fé e a espiritualidade. Já Melchior partiu de algum lugar da Europa e levou ouro, que simbolizava a nobreza e era oferecido apenas aos deuses. A Folia dos Reis começou em Portugal. Termina um século de festas que se inicia na noite de Natal, data em que os reis teriam recebido a mensagem do nascimento de Jesus. A comemoração também é conhecida como Terno dos Reis ou Santos Reis. Por todo o país, as pessoas costumam cantar pelas janelas ou de porta em porta. Quem ouve as canções normalmente convida as pessoas para entrar e degustar pequenas refeições, como doces, salgados e tomar uma taça de vinho. A tradição veio com os portugueses e sua colonização. Os brasileiros realizam festas folclóricas diferentes, dependendo de cada região do país. Alguns grupos, compostos por mestre, contramestre, conhecedores sobre a festa e músicos, passam de casa em casa cantando versos e tocando instrumentos. Os moradores, em troca da cortesia, oferecem a comida. Também há a presença dos três reis magos representados e também de um palhaço, que anima a festa e protege o menino Jesus contra os soldados de Herodes que queriam matá-lo.